Olá pessoal, a dica hoje também é muito legal. É gordura encrustada, gordura grudada no fundo da panela e acetona. Gostou? Fica aí e veja tudo e se gostar, compartilha, curta e inscreva-se no canal. Aquelas gorduras grudadas na panela, queimadas de óleo, ó, adeus, acetona resolve. Observe só. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.